Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera da Central, eu gostaria que vocês começassem esse vídeo assim aqui com a gente, fazendo um pequeno exercício mental, beleza? Se imagine que você está em um estúdio de desenvolvimento de jogos, você trabalha com games, de qualquer que seja maneira. Você está trabalhando em um estúdio de jogos e aí você está lá desenvolvendo o seu game e você tem um chefe, você tem um diretor, um seu chefe. E aquele chefe brincalhão, aquele chefe que soltou na piada do pavê para comer, ele fica enchendo o saco de todo mundo no escritório e tal. Todo mundo tem isso, né? Mas você pensa que esse chefe, esse chefe é tão folgado, mas é tão folgado, que ele literalmente fica peidando nos funcionários e fica dando sarrada nas pessoas no escritório. Eu te pergunto, o que você faz com um cara que faz isso com você? Qual seria a sua atitude? Porque é isso que está acontecendo, senhoras e senhores, na Riot Games. Os responsáveis por League of Legends, os desenvolvedores de League of Legends, estão relatando um problema que um dos seus diretores está literalmente dando tapa nas bolas dos desenvolvedores. Está peidando nos seus desenvolvedores, dando sarrada nos seus empregados. É um absurdo, velho. Eu não sei nem como falar isso, saca? Isso é tão absurdo, isso é tão ridículo, isso é tão patético, mano. É fora da realidade. Então, galera, quem vai lá com vocês é o Lenda Central. Hoje eu e o White, a gente vai tentar, né, explicar essa história. Tentar. Que, cara, envolve assédio no trabalho, envolve peidos sarradas e, tipo, machismo. Cara, está tudo errado nesse vídeo, White. Está tudo errado nesse vídeo. Mano, para começar, para começar, que os funcionários da Riot estão recebendo aí carícias, né, do seu executivo. E assim, mano, processar o cara por isso, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Se recompõe, White, vamos lá. Bom, mas vamos lá, Lain. É o seguinte, velho, o cara está sendo acusado disso e eu não duvido, velho, porque tem louco para tudo, né? Tem louco que faz qualquer coisa. Então, o cara chega ali, e aí, cara, beleza, como é que foi o final de semana? Dá aquele soquinho na bola, né? Aí o cara não gosta. Aí se o teu amigo ali não gosta, dá um peidinho nele, né? Então, mano, ele deve infestar o estúdio todo. E olha só que engraçado, tem uma notícia hoje, que é o seguinte, que isso aqui tem a ver com um caso sério, tá? Que é o seguinte, os funcionários da Riot Games, eles estão ameaçando uma paralisação. E, Lain, você acha que é por que isso aqui? Porque ninguém aguenta mais esse cara, velho. Ninguém aguenta mais o peidão lá da Riot. Ninguém aguenta mais, velho. Ah, mano. Mas eu acho que a gente devia começar a falar um pouco mais sério agora, tirando essa parte aí do cara. Porque, assim, tem coisas sérias acontecendo lá também que a gente tem que passar pra vocês. E tem processos, né, rolando por causa de assédio e tals. E até porque, né, essa questão de paralisação dos funcionários que eles querem fazer é contra a organização, né? Contra os executivos lá e contra a empresa que tá fazendo merda, né, Lain? Sim. Então, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo, galera, alguns meses atrás, a gente teve o início de uma polêmica que diversos funcionários, né, no total cinco funcionários, moveram, né, iniciaram processos judiciais contra a Riot Games, a desenvolvedora e publisher de League of Legends, devido a diversos casos de assédio sexual que estariam rolando dentro do ambiente de trabalho. Todos os relatos, né, a maioria se dão por mulheres e os funcionários estão reclamando de machismo dentro da empresa, bem como diversos casos de assédio que rolam entre os funcionários. O que a gente acabou de falar sobre, né, o peidorreiro, né, o peidão, o cara que fica dando tapa nas bolas dos caras, nada mais, nada menos, galera, não o funcionário pouca bosta, é o diretor de operações da Riot, cara. O diretor executivo de operações, o Scott Gelb, foi dito, né, por diversas fontes, que ele é o responsável por ficar dando tapa nas pessoas, tapa nas bolas dos caras, ficar peidando em funcionários, ficar dando sarrada, e, tipo, tudo isso tá numa mescla de assédio que tá rolando dentro da Riot, que tá fazendo com que, como o próprio Riot disse, eles queiram entrar em greve, tá ligado? A galera da Riot tá querendo entrar em greve por causa disso. A gente tá rindo pra caralho aqui, mas é um puta assunto sério, tá ligado? Só que, tipo, a parte do que ele faz é engraçado, mas isso é um bagulho muito sério, velho, o cara fazer isso. É que é muito infantil, né, cara? É, então, tipo, pensa você ser mulher, você tá trabalhando de boa, chega o cara te dar uma sarrada, tá ligado? É um absurdo, vamos falar a real. É um absurdo, velho. Isso aqui é inaceitável. E isso acontece em um monte de empresas, não só em empresas de games, acontece em todos os lugares, isso é ridículo. E elas, as mulheres mesmo, tem que processar mesmo, cara. Tem que processar mesmo esses caras. Elas estão mais do que no seu direito, eu acho corretíssimo. Até porque, né, o machismo é uma coisa que é um absurdo que isso ocorra ainda em 2019. Mas, da maneira que tá acontecendo na Riot, cara, é um absurdo, velho, porque é um diretor, velho. O diretor de operações, né, tá sendo denunciado por isso. Tanto é que a Riot já suspendeu o pagamento dele por dois meses, mas ele ainda continua na posição que ele tinha anteriormente. Então, assim, o cara sofreu uma leve punição, mas continua trabalhando e continua peidando todo mundo. Então, é um absurdo, velho, o que tá acontecendo. E, tipo, mais absurdo que isso, é que a Riot tá tentando barrar esses processos, velho. É, isso é foda. Olha só que absurdo. Eles estão tentando fazer, impedir que esses funcionários processem a empresa por meio da arbitragem privada. Basicamente, quando esses funcionários aceitaram o contrato de serviço da Riot pra poder trabalhar na Riot Games, tinha, né, um tópico lá que dizia sobre arbitragem privada. Pra você que não sabe, arbitragem privada é um método de resolver problemas, conflitos, em que ambas as partes vão definir uma pessoa, uma entidade privada, e essa entidade vai solucionar o problema. Ou seja, tudo isso vai acontecer pra não ter que se meter com o poder judiciário, pra não acabar em processo legal, entende? Isso é uma maneira das empresas de poder resolver problemas sem necessariamente acabar em processo. E aí tem aquela questão de marketing negativo, tem aquela questão de ficar mal, né, na boca do povo por causa de processo. Então, essa arbitragem forçada, né, porque eles obrigam você a resolver qualquer problema da empresa por meio de arbitragem, acaba sendo uma sacanagem absurda dessas empresas, como, por exemplo, o Google, o Facebook e o Uber, que recentemente se envolveram em polêmicas por causa da arbitragem. Tanto é que agora eles vão remover essa arbitragem forçada em casos de assédio, o que é uma coisa boa, né. E ao invés da Riot seguir o exemplo do Google e do Facebook, eles estão fazendo o contrário, eles querem forçar, né, essa arbitragem nesses processos dos funcionários devido ao contrato. Ou seja, é um absurdo, né, eles estão tentando defender esses machistas, estão tentando defender esses assédios. E, tipo, apesar, né, da gente estar vendo isso acontecer e talvez a gente não possa fazer nada, a galera da Riot em si tá fazendo por onde? Que eles estão, né, alegando que eles querem fazer uma paralisação dentro do estúdio, né, cara? Sim, e a própria empresa já sabe que isso tá rolando, porque, olha só, a chefe de diversidade da empresa, a Angela, ela falou o seguinte, Também estamos cientes que possa haver uma paralisação no futuro e reconhecemos que alguns Rioters, como é que eles chamam eles lá, né, não se sentem sendo ouvidos. Queremos abrir um diálogo na segunda e convidá-los a se juntar a nós em sessões de pequenos grupos em que podemos falar sobre seus receios e providenciar o máximo de contextos possíveis sobre onde chegamos e por quê. Então, basicamente, eles estão falando o quê? A gente sabe que vocês querem fazer a paralisação, mas só que vamos fazer assim, ó, vamos conversar segunda-feira todo mundo junto, vamos tentar resolver isso na boa, né, deixa o cara peidar numa sala exclusiva, ele não vai participar da reunião, né, não precisa levar máscara de gás, e aí o que acontece? Isso é engraçado, porque, assim, eles querem ouvir, só que eles querem barrar os processos, né, então, tipo, vocês não querem ouvir, né, vocês não querem ouvir, porque coisas já aconteceram antes. Então, se essas coisas aconteceram antes, deixa as pessoas buscarem os meios legais pra resolver, sabe? Se elas se sentiram prejudicadas, elas têm direito de procurar isso, não vai ser vocês que vão resolver isso, entende? Então, assim, eu acho que ela tá errada nessa questão de tentar barrar, porque ela tá tentando jogar pra debaixo do pano os problemas pra não sair na mídia, só que a mídia tá começando a botar as coisas, e daqui a pouco sai alguma merda daí. E é um absurdo que eles só começam a comentar sobre isso agora que tá caindo na mídia, né? Tanto é que rolou antes e eles não estavam fazendo por onde. Pensa quantas vezes pode ter acontecido antes desses casos e ninguém sabe. Exato, quanto tapa na bola os caras já levaram, tadinhos. Para lá, eu não tô aguentando, cara. Mano, é rir pra não chorar, vamos falar a real, é melhor rir, mano, porque, tipo, olha esse absurdo que tá rolando, velho, é uma falta de respeito, saca? Sem limites que tá rolando na RAT Games. Não, mas eu espero que eles consigam tudo o que eles querem, esses funcionários, que, sinceramente, se o cara que tá sendo acusado faz realmente isso, que ele seja demitido, porque isso é absurdo ficar sarrando os outros. Não faz sentido. Ele acha que tá no baile funk, né, pra dar uma sarrada no ar. Mas, enfim. Mas, mano, tipo, é necessário que ocorra essa paralisação, sério, eles precisam fazer isso, porque nem é uma questão de direito, é uma questão de mostrar o seu ponto, mostrar que você não tá satisfeito com o que tá acontecendo, e mostrar que eles precisam se dar o devido respeito, entende? A Riot já se pronunciou publicamente sobre isso, falando que eles não, eles querem melhorar o ambiente de trabalho, não, eles se preocupam com seus Rioters, etc. Mas não é o que tá acontecendo, né? Quando você põe isso na balança, você percebe que não é o que tá acontecendo, que eles não se importam de verdade, e eles só querem saber de falar, né, bancar de bonzinho pro público, falando que eles sabem que existem problemas, que eles vão lutar por isso, sendo que, na realidade, eles estão tentando barrar os processos por meio da arbitragem. Ou seja, é mentira da Riot, é uma safadeza, eu fico decepcionadíssimo em ver uma coisa dessas, e mais decepcionado ainda em saber que tá rolando esses assédios, né, esses machismos dentro da Riot, e eles não tomam uma atitude em cima disso. Então, sério, cara, é um absurdo, eu espero realmente que eles consigam seguir em frente com o processo, e que essa situação seja resolvida o mais breve possível, que a justiça seja feita. E, de novo, que o peidorreiro aí, né, que o funkeiro aí, por favor, perca o seu emprego, porque, mano, a gente falou de tanto absurdo hoje, mas isso daqui é tão infantil, tão, sabe, desnecessário, que eu acho que é um caso especial, velho, eu realmente espero que ele saia da Riot. Mas, enfim, galera, o que vocês acham dessa notícia bizarra, e pesada, e polêmica, e errada, que tá acontecendo na Riot Games? Deixa a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês têm pra debater, beleza? Enfim, não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho de notificações, e assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem foi vocês foi o Ait e o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!